Senhor presidente, vereadores, vereadora, galeria, ouvintes da Ouro Verde, da Rádio Câmara, telespectadores das TVs, o boa tarde do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás. Alguns assuntos importantes me trazem hoje aqui à tribuna. Eu começo, primeiramente, agradecendo ao prefeito municipal, Rodrigo Agostinho, que finalmente atendeu um pedido antigo da Associação de Moradores do Parque Vista Alegre, do vereador Francisco Carlos de Góes, o Carlão do Gás, que já vem há quase três anos lutando para que aquele asfalto ali na parte alta do Novo Jardim Pagani fosse feito. E agora, com a única entrada do bairro Colina Verde Pagani, depois da duplicação da rodovia Bauru-Areal, Bauru-Iacanga, os moradores vinham tendo problemas seríssimos para acessar ali o Novo Jardim Pagani. Por quê? Porque a única entrada que ficou para o bairro era ruas de terra. Então passava ônibus, caminhão, carros, motos, bicicletas, pedestres, enfim, na lama. E a gente vinha fazendo esse pedido, reforçando esse pedido. E, finalmente, eu gostaria, inclusive, que a TV Câmara colocasse algumas fotos que o vereador Carlão do Gás fez lá. Deu um problema, voltou o Carlão. Eu volto a pedir... Ali, aparece ali já aquela primeira camada, né? Eles falam que estão salgando a rua primeiro, para depois vir a camada asfáltica, naquela parte alta ali do Pagani. Esta é a rua José Eduardo de Oliveira Castro. E nós temos ainda a Manuel Mendes Caetano. Essa é a mesma rua, vista de um outro posicionamento. Nós temos a rua Manuel Mendes Caetano, quadra 11, 12 e 13, também que vai receber a pavimentação. Ali a gente vê a equipe da Secretaria de Obras, os funcionários, os servidores, as viaturas da Secretaria, maquinário, fazendo o serviço de movimentação de terra ali, o serviço de terraplanagem, a máquina, fazendo o serviço de... nivelando o terreno, por onde vai passar o asfalto, finalmente. E eu gostaria só de reforçar, aqui no Seria, é um lembrete. Nós temos ali a rua Amélia Ferreira e a rua Arlete Aparecida Talon. São duas travessinhas do lado esquerdo, do lado direito, para quem sobe para o trevo do Colina Verde. Do lado direito, a Arlete Talon tem aproximadamente 50 metros, e esta Amélia Ferreira também é pouca coisa. Eu peço encarecidamente, em nome dos moradores ali da região, que a Secretaria de Obras faça um esforço e contemple também essas duas ruas. Principalmente ali, a Arlete Aparecida Talon, que já há mais de quatro anos, o vereador Carlão do Gás, de forma muito pacienciosa, vem solicitando este asfalto ali. Mas, de qualquer forma, nós começamos agradecendo, e continuo agradecendo aqui o prefeito, o Sidney, toda a equipe da Secretaria de Obras, que já iniciou os trabalhos do asfalto ali naquele bairro. Eu gostaria também agora de solicitar aqui uma intervenção da SEMEL. Bom, nós vamos ter, em meados de agosto, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Aeromodelismo Circular de Cabo, que nós temos a pista ali ao lado do estádio Luiz Edmundo Coupe. Eu já venho fazendo também uma solicitação de melhorias ali, já há bastante tempo. O que nós estamos pedindo? O que os aeromodelistas estão solicitando? Um alambrado simples, um alambrado simples, simples. Não queremos uma coisa que traga despesas muito grandes, vultuosas, para a Secretaria. Mas um alambrado para separar as crianças que ali vão, os torcedores... As pessoas que vão lá assistir o campeonato, para que não adentrem na faixa onde as aeronaves estão sendo pilotadas ali pelos seus aeromodelistas. Por quê? Pode causar um sério e grave acidente. Então, nós pedimos ali a coisa de 50 ou 60 metros de um alambrado, para separar a pista da torcida, do público. E também, isso já faz tempo, eu acho até chato. É até chato, é vergonhoso a gente ficar insistindo numa coisa tão pequena. Um pódio, um pódio, primeiro, segundo e terceiro lugar, para que os vencedores das competições possam receber os seus troféus e as suas medalhas. Me parece, inclusive, que os aeromodelistas conseguiram já até a doação de pedra, de cimento, de tijolo. Eles estão pedindo só a mão de obra. Então, puxa vida, vamos lá fazer esse pódio, né, para os participantes ali. Vai ser uma fase importante. Eu já presenciei a fase anterior, que foi o ano passado. Foi um momento muito bonito ali, de competição dos aeromodelistas. E nós temos aqui em Bauru vários praticantes. E nós sabemos também que vem o OSDI, que é o fera do aeromodelismo no Brasil, campeão mundial. Ele vai fazer o lançamento aqui, inclusive, na competição que vai ser aqui em Bauru, de uma aeronave genuinamente fabricada aqui no Brasil. É um modelo campeoníssimo. E, puxa vida, vamos fazer essas melhorias para que esta etapa aqui em Bauru seja coroada com êxito total. E outra coisa que eu venho pedindo foi solicitação do vereador Carlão do Gás também. Nós colocamos lá, o DAE gentilmente colocou, a questão de três anos, um bebedouro de água. Só que colocaram bem longe da cobertura que eles têm lá nesta pista de aeromodelismo. Então, o que a gente pede, puxa vida, é a coisa também de 20 metros de canos para trazer esse bebedouro que está no sol até a cobertura onde ficam os participantes do campeonato de aeromodelismo. Então, são coisas simples que a gente vem solicitando já há algum tempo. E eu falo aqui diretamente com o Roger, o secretário de esportes da cidade, que esteve lá o ano passado, viu que maravilha que foi a fase aqui em Bauru no ano passado. E nós estamos querendo fazer uma fase melhor. Então, por favor, essas melhorias têm que acontecer o quanto antes. Vai ser, se eu não me engano, dia 18, 19 de agosto, esta fase aqui em Bauru. Bom, no tempo que me resta, eu gostaria também aqui de fazer uma solicitação para que a Idurbe faça também rapidamente, que a gente vem pedindo também há algum tempo, a implantação, olha que coisa tão simples, de vaga rápida e vaga para idoso. Ali, com pessoas com deficiência, e o estacionamento para motos na quadra 2 da rua Conselheiro Antônio Prado, próximo ao cruzamento com a rua Professor José Ranieri. Ali perto da praça, se eu não me engano, a praça ali da Rodrigues Alves com as Nações, é a praça do Líbano, se eu não me engano. E ali tem também uma galeria, tem imobiliária, tem bastante movimentação, tem alguns comerciantes, e eles estão pedindo esse estacionamento exclusivo para motos, para organizar melhor ali o estacionamento de carros e de motos, né? E essas vagas de idoso e de deficientes. Então, Idurbe, por favor, vamos atender o pedido ali desse pessoal, que está querendo melhorar a situação ali e não piorar. Muito obrigado, senhor presidente.